Vasco e Botafogo, líder e vice-líder, ambos invictos, fazem o jogo que empolga a cidade. Público de quase 200 mil espectadores, renda recorde, mais de 380 mil cruzeiros novos. E tudo por 90 minutos de bola. Os primeiros 10 minutos pertencem ao time de Gerson, mas a defesa vascaína atenta, não deixa passar nada. O Vasco está em ponto de bala, sonhando com um título que há muito não conquista. O Vasco está em ponto de bala. A defesa Cruz Maltina joga duro, mas o juiz perto do lance não dará ouvidos aos protestos da torcida botafoguense. Essa é uma partida para homem, o chamado futebol força, às vezes com força demais. Aparentemente esse era um lance comum. Bianchini sofre falta a alguns metros da grande área. Fazer gol daí não é fácil, mas às vezes a barreira deixa um espaço vazio. A torcida vascaína numa explosão de alegria, antevendo a vitória. Bouglê viu a brecha e chutou bem. Vejam o lance de novo. O Botafogo quis dar o troco e quase empata nesse lance. 45 minutos iniciais, Vasco 1 a 0. E na etapa final, a defesa do almirante continuou limpando bem a sua área. A reação dos alvinegros não surtiria efeito. A turma do Botafogo também jogava a base de muita virilidade, respondendo com a mesma moeda o estilo dos adversários. Principalmente Brito, que continuou atuando duro e bem. E a superioridade do Vasco era selada nesse lance. Uma grande vitória cruzmaltina obtida em ritmo de samba.